A lei determina que na aposentadoria por tempo integral, a soma da idade do trabalhador e o tempo de contribuição dele deve ser de 85 pontos para as mulheres e 95 para os homens. Mas a lei também estabelece uma tabela progressiva. A mudança ocorre em função da lei sancionada em 2015 e até 2026 novas alterações devem ser feitas. Só que até lá, a cada dois anos, essa soma vai avançar em um ponto. Com isso, quem pretende se aposentar em 2019, a regra é 86 para as mulheres e 96 para os homens. O que muda a partir de agora é que até 30 de dezembro, foi criado desde, é bom lembrar, de 2015, na novidade de governo novo, já tinha previsão legal, que a pessoa se aposentar, que tivesse seu tempo de contribuição somado com sua idade e a soma dos dois desse 85 para a mulher e 95 para o homem, eles não sofreriam a ação do fator previdenciário. Mas, será que todos concordam com esse novo cálculo? Não tem escapatória? Ele viu que de uma vez só era impossível, então parcelou. Não tem saída, né? Bem, essa nova alteração, ela veio prejudicar, prejudicar mais aqueles trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que se submetem a um trabalho penoso, certo, periculoso e insalubre. Além de se aposentar por essa regra, os trabalhadores podem atualmente se aposentar apenas por tempo mínimo de contribuição. 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, independente da idade. Até porque é indispensável esses dois requisitos, os 30 anos de contribuição da mulher e os 35 de contribuição do homem. Porém, se a soma desse tempo com a idade não der 86 para a mulher e 96 para o homem, ele vai sofrer o fator previdenciário. Ele vai ter uma diminuição e, às vezes, até um aumento, a depender da idade que tiver. E se ele já tiver os 86 na soma mulher e 96 o homem, não haverá o fator previdenciário. Ele fica com a média dos rendimentos do período que foi calculado. Mas calma! Se você já preencheu 85, 95 pontos, não precisa sair correndo para o INSS. Quem já adquiriu os 85 até 30 de dezembro de 2018, do ano passado, tem seu direito adquirido. O que é que a Previdência vai fazer? Vai calcular o benefício dele das duas formas. Com o direito adquirido do ano passado, do 85, 95 e com a regra atual. O que for mais vantajoso, obviamente, ela vai pagar.